Música Preescolar e aldeia Goulala Leteforro, tu agora se dá aqui a edifício. Coordenadora Preescolar Centro Goulala, suco Goulalo Postadministrativo Leteforro, município de Armera, Jateten, Escola Refere Jari, Jatinan, Gring-Rosan Resin 5, no hetan apoi husie NGOSIRA, o estudante RONULU TOHAT NULU, maibetohin loron, eskolane sedaukih edifício, nune komdade IHA Aldeia Refere, maik kontribui hodididin, hokaleng, nune estudante Sira beletuir proseso aprensia zen. Tama momentu nebakan eskolane, maibetohin loron, eskolane sedaukih edifisiu, nune komdadeh IHA Aldeia Refere, maik kontribui hodididin, hokaleng, nune estudante Sira beletuir proseso aprensia zen. En IHA, Jatinan, in IHA, STADULAI, lai TAMMA, tanma iha, e nune komponideh Isra morsla, konem oconfihanza, nune, agora, atu halakon tihamos wamele, tamba, Unicef, karna tinan, distribui materiha. Sira maine fati, nune, amit kontinuadeh, fati, nune, tamba, aminye be aprende sazenekan, nye benar sane, value, aprende, liuhu siha lima reitun, para a vida e não se divertia. Para atender mais eu sinto suficiente mais que a todos os adultos e os outros outros eu não vou dar um pré-escolar e eu sinto suficiente. Então, vamos distância. Eu não estou aqui. Eu estou no IBF e a tua distância. Eu estou no Lolo, eu estou no IBF e eu estou no IBF e eu estou no IBF Eu recomendo para o governo, agora, aprender, educação é importante para ele. Então, o governo se interessa, o meu condição, a minha escola, a minha vontade, a minha comunidade, e eu recomendo que o governo se interessa, agora, amanhã, a minha escola, a minha escola. Também, no futuro, a minha escola. Sefi Aldea Golala informa, comunidade de Sira e iniciativa RASIC didin sala refere, onde a minha escola, a minha escola, a minha escola, a minha escola, para escolar. Eu vou te dar a minha escola. Então, quando eu fui à minha escola, a minha escola, a minha professora, a minha escola, eu vou te dar a chance de aprender. A aprendizagem, a minha escola. Quando eu falei, eu vou te dar a distância, eu vou te dar a distância, eu vou te dar a distância, e depois, eu vou te dar a distância, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.